Isso aí, 21 anos de história, né? Planta e raiz, não são 21 dias, e me sinto muito feliz e honrado por fazer parte da história da música brasileira, através das minhas canções, as coisas que eu compus ao longo desses anos. A gente vê aí a cena do reggae hoje forte, fortalecida, com bandas muito boas, né? A gente vê o Maneiva, o Adonai, Cidade Verde Sounds, tem uma geração muito pegada no reggae big up, né mano? O próprio 1120, que vem dessa geração que ouviu o Planta, que ouviu o Nath Roots, que ouviu a tribo de Jah. Então, a gente fazer parte dessa evolução da música reggae no Brasil é uma das coisas mais importantes, né? A gente tem hits aí. A música, com certeza, que explodiu ali em 2001. A gente tem o hit Gueto do Universo, com a participação do Chorão, Dias de Luta, Dias de Glória. Muita história pra contar e muita trilha ainda pra trilhar. O Exército Delirante O Exército Delirante foi um trabalho muito importante, feito com muito amor. Realmente, na minha mente, a concepção foi a partir da ideia de fazer um disco histórico, tá ligado? Um disco que perduraria por todas as gerações. É por isso que chamei o Gandhi Amé pra produzir e tal. E ele começou a colar com a gente ali do zero, fazer os arranjos, as batidas e tal. Muito bem pensado. Uma qualidade de captação, de gravação, mano, é surreal. Algo que é muito difícil de ver por aí. E também a escolha do repertório, né? Do Exército Delirante, que é muita junção de compositor. A gente, muito tempo, eu, o Tato, o Ivo, o Marcelo Mira. E toda essa galera que faz parte do nosso time, a gente pensou muito nas canções que poderiam ser esse repertório do disco do Planta. As coisas também que eu fui fazendo, assim, pro próprio disco, pensando, não, como esse disco tem que ser algo, assim, que vai perdurar pra sempre. É um novo clássico, aí pensei, fiz músicas como Filho do Leão, Bons Ventos. Então, esse é um dos discos preferidos, assim, é o décimo primeiro da nossa carreira e foi feito pra atravessar gerações. Então, a escolha da Cintia como feat nessa música Desejo, veio da afinidade que existe entre nós musicalmente e na brodagem também. Ela sempre colava nos shows. Eu acompanhei a chegada dela em São Paulo e toda essa evolução. E, pô, esse vozeirão dela, pô, a habilidade na caneta em escrever boas canções, dar boas ideias, tinha que ser ela. A música é minha, do Tato, do Fala Mansa e do Tobal, certo? E da Cintia, foi produzida pelo Thiago Barromeu. E as influências são a música latina, a latinidade rolou solta, o trap e a música eletrônica e o reggae music planta e raiz. Então, minha parceria com o Tato já vem de longa data. Primeira vez que a gente se encontrou foi no Rock e Goal, jogamos no mesmo time. Aí, a partir daí, ele me convidou pra gravar o DVD deles de 2005, a música Gotas de Amor, que o Planta veio gravar também depois, em 2010, no disco Manifestação do Amor. A primeira vez que a gente fez música junto foi A Distância. Eu mandei um arranjo com uma melodia e letra pra ele, um trecho de uma canção. Meia hora depois, ele já me mandou a música prontinha, com um refrão maravilhoso. A música se chama Segue a Vida. A gente também fez músicas junto com outros parceiros, né? Não só nós dois sozinhos, mas junto com outros parceiros, que Marcos Ibellucci gravou, a Romântico Anônimo, né? Jorge Matheus também gravou uma nossa, que é a Menina Maluquinha. A Romântico Anônimo é minha, do Tato, do Ivo e do Bruno Calimã. E a Menina Maluquinha é minha, Tato, Ivo, Marcelo Mira e Manu Calmeida. E fora as outras, né? Algumas que o Planta gravou, algumas que o Falamância gravou. As que a gente gravou tem como exemplo Amor e Paz, é minha e do Tato. Raiô, é minha e do Tato. Enfim, altas canções, mano. Estamos apenas começando. Então, o nosso projeto pra esse segundo semestre de 2019 é o lançamento de cinco singles, cada um com uma participação diferente. A começar agora pela música Desejo, que tem a participação da Cintia Luz. Todos os singles com videoclipe, tudo bonitão, hein? Aguardem que o Planta tá chegando pesadão. 2019 é nóis! Salve, salve! Todo mundo aí que acompanha Acesso Cultural, Zender, Planta e Raiz aqui, certo? Passando pra dizer, faça aquilo que te faz feliz, valeu? Retira do coração o que te magoa, o que magoa a você e a quem tá do seu lado. Morou? Tchau, tchau.